Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui de volta com vocês aqui no canal Venha Ler Comigo. Estamos aqui com este livro maravilhoso, Santo Guerreiro, Roma Invicta, para a gente dar continuidade no segundo capítulo. O segundo capítulo se chama Rio Stick, tá bom pessoal? Então vamos lá. No campo de batalha, a infantaria romana estava finalmente prestes a enfrentar as legiões de Zenóbia. Desde a República, Roma se orgulhava de ter os melhores soldados a pé e Aureliano, de fato, havia chegado à Palmeira com uma quantidade invejável de homens. No entanto, muitos desses guerreiros haviam sido mortos ou feridos no embate contra os cavaleiros orientais e agora se encontravam em uma desvantagem numérica. O general Equício Probo ordenou então que suas tropas ficassem estáticas, formando uma longa parede de escudos, imaginando que os inimigos estivessem acuados. Os palmeirenses marcharam impetuosamente na direção deles, em vez de disparar flechas. O contingente latino àquela altura era menor e se as forças desávidas conquistassem e ultrapassassem as linhas romanas, poderiam galgar o outeiro e capturar o imperador. Era uma perspectiva tentadora, uma oportunidade única que não podia ser desperdiçada. Gradualmente, o sol se aproximava do zenite. Sobre a colina, o calor aumentara. Numa, já fraco e idoso, sentiu a boca seca, o suor escorrendo e fez menção de se dirigir à sua tenda para buscar um pouco de água, mas com estanço o cloro o impediu, segurando-o pelo braço. Espere, disse o guarda. O melhor está por vir. O secretário repudiou o toque. Eu sei. Já vi muitas guerras e admito que as considero repugnantes. Portanto, se o senhor me der licença... Numa esquivou-se de cloro e teria se evadido se Aureliano não o tivesse chamado. Numa, fique! O imperador desceu do cavalo. Quero que escreva sobre isso nos seus relatórios. Sim, César. Submeteu-se o escravo. Guardei algo especial para esta batalha, afirmou. Preste atenção. Deu uma fungada teatral como se estivesse farejando o ar. Está sentindo o cheiro? Numa respondeu, mas suas palavras se perderam em meio aos sons de correntes e de roldanas girando, do ranger de madeira, de metal tilintando. Depois, escutou-se uma pancada na traseira das linhas, como se um grande arco tivesse sido disparado. De repente, uma bola de fogo passou sobre a cabeça deles, sibilando, deslocando o ar. Outras quatro seguiram, crepitando feito as chamas do Hades. Não eram apenas pedras de catapulta. Estavam embebidas em uma substância inflamável, cada vez mais rara nos dias de hoje, mas muito usada pelos Césares de outrora. Betume? Gemeu o eunuco. Consegui com um comerciante persa. Quem diria? Aureliano esfregou as palmas sorrindo. Não é muito, mas é o suficiente. Pelo menos assim espero. O imperador parou de falar quando a primeira bola de fogo estourou sobre as unidades de Zenóbia. Era, na realidade, um imenso pote de argila que se espatifava ao tocar o solo, espalhando calor para todo lado. O betume grudava na pele, ardendo por minutos antes de apagar. Era uma morte lenta, dolorosa e macabra. Numa olhou para cima. Outros projetos de fogo foram atirados como cometas, deixando rastros de fumaça negra. O cheiro era forte, causava náuseas e dor de cabeça. Constâncio Cloro pegou o cantil e estendeu ao secretário. Quer? Numa aceitou a oferta e solveu dois goles com avidez. Obrigado. Devolveu o utensílio ao jovem pálido, secando os lábios com as costas da mão. Por que não ofereceu antes? Esqueci completamente. Não quer beber um pouco? O eunuco reparou nas faces do guarda. O senhor está vermelho? Melhor se hidratar? Não. Agora não. Depois. Cloro estava hipnotizado pelo espetáculo de guerra. Eu aguento. Intimidados pela artilharia romana, os palmeirenses começaram a retroceder. Uma retirada estratégica parecia benéfica para as forças rebeldes. Afinal, elas estavam nos portões de casa e, uma vez dentro da cidade, poderiam se reagrupar, forçando os romanos a um cerco prolongado. Probo, ciente desse problema, fez uma manobra astuta. Enviou a cavalaria germânica até as muralhas de Palmeira, impedindo o recuo das brigadas desávidas. Esses homens, os germânicos, faziam parte de um regimento auxiliar que atuava como uma divisão mercenária. eram cavaleiros leves, protegidos por coletes de couro, elmos de bronze e escudos, armados de lança e espada, que galopavam mais rápido que os romanos e eram geralmente usados em missões de reconhecimento. Eles desceram a colina pelos flancos, cercando os palmeirenses por trás. Que tentava regressar à cidade? Era perfurado, cortado ou atropelado pelos cavalos dos bárbaros. Empolgado com a cena, Aureliano se aproximou de Probo. General, os sagitários, lembrou. Quero uma salva de flechas. Julgo desnecessário, César, ele disse. Se dispararmos agora, podemos acertar os germânicos. É para isso que eles são pagos em dobro? Retrucou o governante. Dispare tudo o que temos. É uma ordem. Sim, César. Nisso, os soldados gregos atiraram suas setas. Com as legiões orientais já estavam dispersas, não conseguiram se reunir sobre a carapaça de escudos e o que se deu foi um banho de sangue. Por sorte, apenas um cavalo germânico foi atingido. Quando, enfim, a infantaria romana cruzou a fronteira imaginária entre os dois exércitos, as tropas de Zenóbia já haviam sucumbido. Um número considerável de soldados tentou fugir. Outros tantos se renderam e um contingente pequeno lutou até a morte. Enquanto os guerreiros ainda pelejavam, os cavaleiros romanos galopavam através do deserto. Lá, e os grácos, não esperou pelos colegas, apenas seguia a orientação que lhe fora dada de fugir na direção do Eufrags. Soltou as rédeas e Tuta, seu cavalo, correu freneticamente. Uma flecha zuniu, resvalando no elmo. Outra passou rente ao nariz e uma terceira o atingiu, mas foi repelida pela armadura de escamas. Estavam sendo disparadas desde as murárias de Palmeira e, para evitá-las, ele foi obrigado a se desviar para a direita. Forçou o animal mais um pouco e percorreu quase numa milha em campo aberto, até que os sons do combate foram ficando para trás. Não escutava mais o barulho dos cascos, dos gládios, dos gritos de guerra. Sem perceber, tinha-se distanciado tanto dos seus companheiros que até o solo se transformara, com áreas verdes ocasionais e uma fileira de caniços tremulantes. Do galope passou ao trote. O cavalo babava de sede. Deu meia volta. Os muros de Palmeira, agora, bloqueavam a visão do combate. Era impossível saber o que estava acontecendo, quem estava ganhando ou perdendo. Entretanto, as colunas de fumaça eram distinguíveis, como línguas negras contra o sol vespertino. Boa notícia, pensou. Sinal de que o imperador utilizava o betume, como vinha planejando, fazia mesas. Laios não sabia se os equestres haviam feito como ele. Se tinham corrido e se espalhado, mas a tática de Aureliano, ao que parecia, dera certo. Os palmeirenses os haviam perseguido e não estavam dispostos a deixá-los escapar. O tribuno teve certeza disso quando reparou em um homem que se aproximava, montado em uma égua castanha. Envergava a cota de malha dos oficiais palmeirenses, coberto de aço dos pés à cabeça. Como Laios, o cavaleiro, perdera a lança e o escudo, mas conservava uma espada de lâmina curva, ideal para rasgar e cortar. O véu metálico ocultava sua face e, por um instante, Laios imaginou que fosse o próprio Zábedas. Depois descartou a hipótese. Zábedas era mais alto, mais robusto e encorpado do que o sujeito que o encarava. O palmeirense parou como se o desafiasse singularmente. Era uma situação improvável. Dois jinetes sozinhos, sem ninguém observá-los, prestes a atravar um duelo, defendendo ideias e civilizações antagônicas. Laios observou, possivelmente pela última vez, as torres de palmeira, as guaritas, os pendões, drapejando o templo de Bel, jardins suspensos, as palmeiras centenárias. Como Patrício, ele ansiava pelo triunfo de suas tropas, de seus homens, de seu exército, mas um décimo do seu coração lamentava pelos cidadãos palmeirenses. Zenóbia fizera da cidade um centro de estudos, recebendo homens e mulheres de todas as partes do mundo. Seu marido, o falecido Odenato, construíra um museu com peças egípcias e gregas, além de uma biblioteca com mais de 50 mil títulos. O ser humano, porém, é uma criatura imperfeita. Não satisfeito com o que conquistaram, Odenato e Zenóbia alargaram suas fronteiras para o oeste, ocupando a Síria, o Egito e a Palestina, atiçando assim o Império Romano. O cavaleiro desconhecido desembainhou a espada suja de sangue, esperou alguns segundos, olhou para o chão como se rezasse. Quase sem fôlego, Laios fez o mesmo. Então, os corcéis dispararam um contra o outro. O tribuno se posicionou à esquerda, brandindo a arma com um gume estendido. Três segundos depois, as lâminas se chocaram. E foi aí que Ascalon mostrou seu poder. O aço grego destroçou a espada curva, seguiu adiante, cortou a armadura e dilacerou o tórax do oficial palmeirense, abrindo-lhe um rasgo através das costelas. O homem gemeu, perdeu o equilíbrio e desabou no solo macio. Laios olhou para o adversário, sentiu uma ardência na testa e só então percebeu que também fora atingido. Uma lasca do sabre penetrara-lhe o elmo, provocando um corte no supercílio. Zonzo desmontou. Tuta tinha duas flechas encravadas no dorso que haviam penetrado superficialmente. Laios se deitou, removeu o capacete e olhou para o céu. Ficou assim por alguns momentos, recuperando o ar, contemplando o firmamento. Depois engatinhou até o cadáver do inimigo. Despiu-lhe o véu. Era jovem, um rapaz, um garoto, moreno, emberbe, cabelos negros. Pegou a moeda de ouro sobre o cinto. Ó Atena, eu lhe ofereço esse corpo, declarou o tribuno. Este homem lutou bravamente, enfiou a peça na boca do morto. Que ele encontre o caminho do Elísio. Laios tentou se levantar, mas cambaleou e caiu. Uma poça de sangue o circundava, sangue romano, o seu sangue. Os olhos ficaram pálidos e ele concluiu que estava morrendo, porque a última coisa que viu foram águas rubras do rio Styx e uma canoa estacionada na margem. O medo o dominou. Ocorreu-lhe que, de repente, que oferecera outro corpo em sacrifício e que não tinha mais moedas para pagar o barqueiro. No início da tarde, as forças do oeste reinavam soberanas sobre a planície. Por todo o terreno, o que se haviam eram corpos perfurados, gente motilada, pedaços de escudo, cavalos mortos, sangue, tripas e ossos. O solo, chamuscado pelo betume, estava repleto de flechas quebradas, enfiadas na terra, esticadas na areia. Os feridos do lado romano haviam sido retirados, mas os palmeirenses continuavam lá, gritando, gemendo, rastejando. Trezentos homens foram destacados para exterminá-los, todos pertencentes à Legião Sirenica, a tropa rival da fulminante de Laios. Gostavam de atuar como abutres, o apelido que se dava aos pelotões responsáveis por executar os oponentes caídos. Os abutres eram, também, os primeiros a recolher os espólios e estavam sempre exibindo anéis, braceletes de ouro, brinco, armas e toda sorte de objetos roubados. Quando a poeira baixou, no entanto, os invasores tiveram uma surpresa desagradável. Os portões continuavam fechados, Probo avisou ao imperador. Apontando para a cidade com a ponta do gládio, usava uma coraça preta com a águia romana estampada no peito. Sugiro que esperamos até amanhã. Os nossos homens estão fracos demais para iniciar o cerco. Aureliano já não sorria. Estava sério e preocupado. E se for uma armadilha? O general ofitou com curiosidade. De quem, César? Dos persos. Parados neste fim do mundo, somo presas fáceis. Probo refletiu e opinou. Criterioso. Nesse caso, César, um dia a mais ou a menos não fará diferença. O governante aqueceu, mas internamente tinha suas dúvidas. Ele se lembrou de que Laios Graco lhe dissera que os palmeirenses talvez estivessem querendo ganhar tempo. E se a própria batalha tivesse sido uma distração, uma tentativa de encobrir algo maior? Numa, que aguentara firme, em pé, todo aquele tempo, sugeriu ao amo. César, em momentos como este, recomenda-se um pacto com os deuses. Era o que o imperador precisava ouvir. Boa ideia. Mas com qual deus? Marte? Júpiter? Mitra? Os deuses de Lácio tinham pouca influência nessas paragens. Manobrou o eunuco. Sol talvez seja o mais indicado. Sol era a divindade oficial de Emessa, outra cidade síria que, em um passado distante, travava a guerra com Palmeira. Era inimigo de Bel, o deus do fogo, dos palmeirenses. Na esperança de ser atendido, Aureliano se ajoelhou sobre a areia, abriu os braços e prometeu aos céus que, se Zenobia caísse em suas mãos, até o anoitecer, construiria um templo ao sol invicto, nas cidades de Roma, e faria dele a divindade oficial do império. Era um preço alto a ser pago, mesmo para o imperador, mas ele havia pedido algo impossível. Para os gregos, o Styx era um dos cinco rios que desciam ao domínio dos mortos. Segundo a tradição, o barqueiro Caronte transportava os espíritos através dessa rota, e quem não tivesse uma moeda para pagá-lo seria condenado a vagar pelas margens, sem alcançar o descanso eterno. De sua parte, Laios sempre duvidara dessas histórias, até se deparar ele mesmo com as águas rubras do submundo. Como chegara lá? Não sabia, mas estava tão sedento que se arrastou até o banco de areia e bebeu de uma poça. Cuspiu. O líquido era intragável, salgado, gosto de sangue. Buscou uma posição sentada. O corpo pesava mais do que de costume. Respirou pausadamente até se recompor. Procurou a famosa barcaça e a encontrou em cinquenta passos à esquerda, presa a um atracadouro, mas estava vazia, parada entre as folhas de junco. De súbito, avistou uma mulher coberta por uma túnica, o rosto oculto sobre o capuz. Surgiu outra moça atrás dela, também coberta, e entre as duas caminhava um anão. Laios julgou a cena onírica, grotesca até. Imaginou que fossem criaturas do Hades buscando carniça para se alimentar. Um segundo depois, porém, olhou à direita e se deparou com tuta, pastando na vegetação ribeirinha. O corpo do oficial palmeirense continuava estirado, embora sua égua não estivesse mais lá. Enfim, o tribuno se ergueu no horizonte. Discerniu os brasões de Palmeira e, mais além, o acampamento romano. Não estava morto, estava vivo. E o rio à sua frente era o Stix, mais o Welfrates. O sol descendente sugeriu, sugeria que ele desmaiara por duas ou três horas, graças à perda de sangue, à sede e à insolação. Coçou o nariz, esfregou a mão no rosto, o ferimento na testa secara, o braço do escudo já não doía. Perderam o alma, tirou a espada da lama e a enfiou na bainha. O barquinho permanecia atracado e agora as três figuras tentavam desamarrá-lo do cais. O correto seria ignorar aquelas pessoas e regressar ao campo de batalha, mas seus instintos falaram mais alto e Laios resolveu abordá-las. Caminhou pelas margens, os pés enfiados no lodo, depois entrou no rio, a água pelos joelhos. Segurou o barco com a mão, impedindo que zarpasse. Surpresa, uma das mulheres gritou em latim. Fora! Fez um gesto para que se afastasse. Rua! Laios percebeu que ela quase não tinha sotaque. Ou era italiana legítima, ou bem instruída no idioma de Lácio. O fato o deixou curioso. Duas mulheres no meio do nada, sem escolta, trajendo roupas pesadas naquele calor. Seriam escravas, aproveitando a desordem para fugir dos seus mestres? Na dúvida, não as deixou escapar. Quem são vocês? Como ninguém respondeu, ele arrancou o capuz da mulher mais à frente e se deteve perplexo. O rosto era de um moreno claro, os olhos verdes e muitos expressivos. Os cabelos negros estavam soltos e eram lisos, como as superfícies de um lago. Devia ter menos de trinta anos e parecia saudável, embora fosse magra demais para os padrões do ocidente. Laios já a tinha visto antes, mas não lembrava onde. Talvez no mercado de Palmeira, talvez na praça, talvez nas ladeiras próximas ao Templo de Bel. Não era uma escrava. Não podia ser uma escrava. Não com aquele olhar forte, superior. Para onde estão indo? Ele tornou a perguntar e, enquanto vasculhava a memória, despiu o capuz do anão. Era uma criança, um menino pequeno, franzino, de olhos arregalados. Então, Laios começou a entender o que se passava. Saiam, exigiu. Saiam do barco. Não, a morena o encarou. Seja quem for, grego ou romano, amigo ou inimigo, ordeno que recue, exige que nos deixem em paz. Nesse instante, o ferimento na testa latejou. Laios sentiu-se zonzo novamente. Estava a ponto de desmaiar quando segurou o cabo da escalon e sacou da bainha. Saiam do barco, repetiu. O contato com o aço lhe trouxe renovada energia. Já havia uma vez, já havia uma vez. É Zenóbia, a rainha de Palmeira. E o menino é Vébalato, seu filho. Considere-se presas. Você, a criança e a sua cortesã. Laios, àquela altura, não tinha ideia de quem era a segunda mulher. Então, sobre custódia da legião fulminante. Zenóbia. Era ela, sem dúvida. Não teve saída. Estava determinada a preservar sua linhagem. E com um simples balanço da espada, Laios poderia degolar o menino. Sua única opção era se render, mas antes, indagou. Qual é o seu nome? Laios, Anício Graco. Ele respondeu com orgulho. Filho de Gerontios, nascido na Capadócia. Prometa, pela honra dos teus antepassados, exigiu à monarca. Que nenhum mal acontecer ao meu filho. Somos romanos, majestade. Ele afirmou o indiferente. Não matamos príncipes. Apenas os subjugamos. Ela ignorou a resposta. Jure. Como oficial, Laios foram instruído a lidar com situações como essa. Salvo em casos muitos específicos, os generais nunca executavam membros da corte. Era mais fácil prendê-los para mais tarde obter o resgate. Eu juro. Prometeu o tribuno. Jure pelos seus deuses? Ela exclamou. Jure sobre a pedra de Júpiter. Eu juro. Zenóbio fitou seriamente. Como que, para firmar o pacto sagrado, em seguida, desembarcou da canoa. Só então Laios reparou na outra mulher. Era esguia. Tinha os seios pequenos, os quadris largos, a tês acobreada, os cabelos castanhos. observando seu rosto, o nariz delicado, imaginou que fosse grega. E sem contar a ninguém, interessou-se por ela.